Exclusivo, manifestantes invade o Palácio do Planalto em Brasília agora, neste domingo 8 de janeiro de 2023. Assista o vídeo a seguir, inscreve no canal, ative o sininho e deixe seu like. E aí meu irmão, vamos fazendo história, galera muito gás lacrimogênio, muita bomba, mas a gente está aqui transmitindo tudo para vocês, o povo conseguiu ocupar o Congresso Nacional, isso aí não é fogos não, é bomba de gás lacrimogênio e pimenta, certo? Olha aí, estamos vendo a história minha gente, o bandeirão está chegando. Agora vai essa bagaça! Comunismo aqui não, caralho! Errou! Bola, galera!